Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e a todos que acompanham a sessão, quero cumprimentá-los, quero aqui reforçar o que já disse o deputado Requião Filipe, tem três projetos na pauta de hoje que tratam de tirar como prioridade o software livre para uso no governo do Estado. Nós aprovamos essas três leis no passado, essas leis são importantes porque elas priorizam o software livre, que é gratuito, 73% das grandes empresas no Brasil usam o software livre, o software livre é muito importante e esse não é o momento da gente ficar arrumando despesas para o Estado. Se o Estado está economizando e economizando milhões por ano, isso é custeio. Se está economizando, por que nós vamos revogar essas leis que incentivam o Estado a usar software livre? Quem vai ganhar com isso? Eu imagino que não é a população. São alguns empresários que estão... São contrários a esses projetos, porque eles não são de interesse público, eles são contra o interesse público e principalmente neste momento. também quero aqui agradecer os deputados que assinaram o requerimento junto comigo, que está sendo encaminhado ao governador, solicitando que ele tome providência para compensar os policiais militares e bombeiros aposentados, que tiveram um desconto que vem desde março, sobre o seu salário inteiro. Inclusive, aqueles que ganham menos do que o teto do INSS estão sendo cobrados. E o governo precisa ter uma solução. Por quê? Porque o Paraná é diferente de outros lugares. No Paraná, os militares sempre pagaram previdência, assim como se pagou o servidor civil. Ele não pode ser penalizado. Ele não deve nada ao fundo de previdência, esse que já está aposentado e que recebe menos do que o teto. Isso deu uma diferença enorme no salário desses servidores. É um prejuízo incalculado. Representa muito no salário desse policial, desse bombeiro aposentado. Então, o governo pode achar uma saída, sim. De um lado, o contra-cheque cobra a previdência. Do outro, devolve. Devolve, ele arruma a sigla que quiser. Uma verba idenizatória. Crie. Deputado, 30 segundos para concluir, por favor. Para concluir, seu presidente. Manter o salário desse trabalhador militar que deu sua vida pela segurança pública do nosso Estado. Daquele bombeiro que deu sua vida para defender a vida dos outros. E aos civis, que cobre previdência acima do teto e não abaixo do teto. Também estamos requerendo isso e isso não precisa o governo arrumar nenhum artimano. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti